Pare de falar Pois eu nunca fui gamada por você Você quer cartaz, assim é demais Você tá por fora, vou dizer porquê Mas é que você vive desnovando Dizendo que me apaixonei Mas eu nunca lhe dei bola E nem sequer seu nome eu sei Por isso vai caindo fora Que nem de escada você vai dar fé Se você é vivo, mora Vai pegando seu boné Ah, pare de falar Pare de inventar Pois eu nunca fui gamada por você Você quer cartaz, assim é demais Você tá por fora, vou dizer porquê Mas é que você vive desnovando Dizendo que me apaixonei Mas eu nunca lhe dei bola E nem sequer seu nome eu sei Por isso vai caindo fora Que nem de escada você vai dar fé Se você é vivo, mora Vai pegando seu boné Ah, pare de falar Pare de inventar Pois eu nunca fui gamada por você Você quer cartaz, assim é demais Você tá por fora, vou dizer porquê Você tá por fora, vou dizer porquê Ah, você tá por fora, vou dizer porquê Você tá por fora, vou dizer porquê